Há um dialeto no norte de Portugal que é português, mas também galego. Tem traços de mirandês e inclui palavras e expressões que não se ouvem em mais lado nenhum. Estas foram registadas por duas ribamourenses que quiseram certificar-se de que este linguajar não se perde no tempo. Tenho origem no galeco-português e tenho muitas semelhanças, tanto em termos de vocabulário, em termos de sintaxe, em termos morfológicos, em termos de fonética. E há imensas palavras que nós utilizamos que provavelmente a maior parte das pessoas não as conhece, como beisson, que é obrigada, canté, que é uma espécie de adverbio que significa sim senhor, muito bem, ou algo de género, dizemos non em vez de não, dizemos si em vez de sim, entre outras. As autoras acreditam que o livro tem ajudado a dissipar um certo estigma e vergonha em falar ribamourense. Houve uma altura em que havia uma certa vergonha, porque se associava a esta maneira de falar, a uma falta de cultura, a um atraso. Eu, felizmente, hoje em dia, acho que nós, as gerações mais novas, conseguimos, e modéstia à parte, este livro que nós editamos, acho que ajudou muito a isso, e esta página que nós criamos, acho que fez muito com que se perdesse esta vergonha. Desde que nós começámos a fazer esta recolha do linguajar e das nossas tradições e assim, cada vez mais pessoas usam, até mesmo pessoas nossas conhecidas de monção, ou no nosso meio, no trabalho, ou no convívio com amigos, muitas vezes utilizam palavras que foram aprendendo connosco, e até eles, com orgulho, já as utilizam. O Ribamores permite ainda preservar o conhecimento e até a medicina popular de tempos ancestrais da zona fronteiriça com a Galiza. Levantar o ventre, que era quando uma criança estava mal, mas não se sabia do quê, havia uma senhora que levava-se a uma senhora, estas senhoras tinham que ser sempre mães de gêmeos, e ela fazia-lhe uma reza, e a criança ficava boa. Nós aqui convivemos muito com os espanhóis, mesmo na classe do contrabando, e tudo, vivemos muito com os espanhóis. E havia, quando foi da Guerra da Espanha, havia muitos espanhóis a viver aqui, e a gente apanhou a pronúncia, quer dizer, que nós falamos de uma maneira, escrevemos da outra e lemos da outra. Vocês aqui falam, assim, uma língua diferente, não é? É uma língua. Não é bem, é assim uma mistura, não é? É uma mistura. Nós estamos à beira da Espanha, é uma mistura disso. E fala sempre assim? Sempre. Eu prendo bom, não estou a falar de uma maneira e de outra, porque depois esqueço-me, e assim falo, falo como sempre falei. Emília Esteves vive numa aldeia vizinha de Riba do Mouro, em que vivem cerca de 40 pessoas, chamada Cavenca. Mas é com B? De B? De B? De Baca. Não é da Boia, de Baca. Se o seu Riba Moureus parece perfeitamente compreensível, usa também expressões que roçam o indecifrável. Quando está a chover, diz assim, aí agora vai vir um abzilhinho. Pronto, é uma coisa que não... Abzilhinho? Abzilhinho, assim, às vezes chove. Depois vem assim um bocadinho e o Luaz dizer, agora vai vir um abzilhinho. Mas isso é o quê? Uma chuva? Uma chuva e depois vem um bocadinho de sol e a gente diz, aí agora vou ali ou acolá que está a vir um abzilhinho, é isso? Mas o abzilhinho é quando chove ou quando não chove? É quando não chove. Ah, que é aberta, não é? É aberta, é o abzilhinho. Com qualquer coisa dá um tiro com a Yates. Faz assim, pronto, é essas coisas. Mas quer dizer fazer rápido. É isso. É, é isso. Pronto, a gente às vezes, se precisa de alguma coisa e não a tem, pronto, a gente põe ali uma coisa e diz, aí eu dou um tiro com a Yates. Estas e outras expressões, como levar o canalho ao moinho, ter os pés como um rijão ou aturar um comitinhojo, são decifradas no livro, cujas receitas revertem totalmente a favor da Associação Cultural Lá de Riba. Associação Cultural Lá de Riba Associação Cultural Lá de Riba Associação Cultural Lá de Riba Associação Cultural Lá de Riba